Está bem, está bem. Estes dois são bruxos para a galera. Mas o governo está? Ah, porra, outros aqui. Eu tenho que dizer que a situação é ação de nação. Bora. Não, eu sei que eu estou aqui ver. Não vejo que eu estou aqui. Não vejo que eu estou aqui, não vejo que eu estou aqui. Estão? 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 A CIDADE NO BRASIL